A primeira coisa que temos que ter clareza é que é um fato raríssimo alguém perder votos do primeiro para o segundo turno. Isso, eu não tenho os números da eleição de 2022, mas em 2022, na análise de todos os segundos turnos para trás, somente em duas ocasiões isso havia acontecido. Na disputa de 2006, na presidência entre Lula e Alckmin, e uma vez numa disputa da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, um candidato vai para o segundo turno e tem menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então, aparentemente, os votos de Fred e de Mabel estão consolidados pela retrospectiva que a gente tem da história das eleições brasileiras de segundo turno. É muito difícil quem votou em primeiro turno não votar em segundo turno também, certo? Então, por que eu puxei esse histórico? Porque o 0x0 é do Fred. Se ficar tudo como está, o Fred é prefeito, certo? Ele joga pelo empate. Ele venceu o primeiro jogo. Isso é uma final de duas partidas, para usar a analogia do futebol. Então, o 0x0 hoje, o Fred joga pelo empate. Permanecendo tudo como está, o Fred Rodrigues é prefeito no final de outubro e toma posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Quem tem que correr mais, tem que escalar uma montanha maior, é essa do Mabel. Ele precisa de todos os votos de Vanderlã, todos os votos de Matheus Ribeiro e um terço dos votos de Adriana, para ter o 50% mais um no segundo turno. É fácil isso? Não é fácil nem um pouco. Hoje, há um ligeiro favoritismo para Fred Rodrigues. E o Sano Mabel, sim, ele está numa escolha de Sofia. Mas, política demanda coragem. Política demanda tomar posição. Política demanda descer do muro. Sano Mabel agora está em cima do muro. Ele quer, Maria Tereza, o bem bom, com o eleitor da Adriana, o motelzinho, mas ele não quer passear no sábado à tarde, no Flamboyant de mão dada, assumir o compromisso e ir lá, no almoço de família, apresentar o eleitor da Adriana. Ele está achando que esse eleitor da Adriana vai por inércia, vai por gravidade. Eu não dou isso de barato. Ontem, por exemplo, a Adriana Corcha declarou neutralidade. Falou, ó, doavei as mãos. Ontem eu vi o tweet da Fabiana Puccinelli lá, colocando na rede social que a Adriana já tomou posição política. Não vai apoiar ninguém. Agora, o eleitor da Adriana, ele pode votar no Sano Mabel, por ojeriza completa ao Fred, concordo com você, Maria Tereza, mas ele tem a hipótese de não votar. Não votar. É, é Bolsominio mesmo essa cidade? É isso aí que vocês querem? Então vai de Fred, uai. É o que vocês querem mesmo? Então vai. Toco aí. Mabel vai ter que ter coragem política. Vai ter que correr um risco. Ou de negar o eleitor de Adriana e ter que pegar tudo de Matheus, tudo de Vanderlan, tudo de Rogério, tudo de Panta Leão, e ainda tirar um pouco do Fred, o que não é provável. Não é provável por quê? Porque não tem esse negócio de você tirar a voto de um cara de primeiro turno para o segundo turno. Isso é muito improvável. Como eu dei aqui o exemplo lá no começo da fala. Ou ele vai ter que fazer sinais claros ao eleitor de Adriana de que ele vai abrir a discussão para projetos da esquerda, que ele aceita alguns elementos do projeto de governo, do plano de governo de Adriana, vai ter que tentar algum tipo de articulação com outros partidos da coligação, como por exemplo o PSB, que já declarou apoio ao Mabel, mas o Mabel nunca é o apoio do PSB. Então assim, é uma escolha de Sofia? É claro que é. É risco? É claro que é. Só que o risco hoje, não correr risco, significa derrota. Ele vai querer perder como? Sim. Porque o cenário hoje, ele vai ter que assumir risco, José Luiz. Ou assumir o risco de tocar o dane-se para o eleitor de Adriana, o que, convenhamos, é um desafio tremendo. Agora, essa postura sabonete, do cara que tem amante, que só quer ir lá no barzinho do Mocói, de lá para o motel, não está convencendo o eleitorado de Adriana Corsi. Ele quer sinais mais claros de compromisso, de pauta com o Sando Mabel, e ele foge desse compromisso como o diabo foge da cruz. Mas, ele trata o eleitor de Adriana como amante. Vamos lá. Os problemas da cidade, os problemas reais, o lixo, o buraco, o trânsito, a varrição urbana. O Henrique Morgantini, sempre brilhante, falou ontem no Papo Cabeça, uma coisa muito interessante, Maria Tereza, que nos faz refletir. Parece que, para mais de 200 mil goianenses, o que importa, de fato, é o combate ao comunismo. É isso, realmente, que é a principal pauta do cara. É o combate ao comunismo mesmo. O comunismo de Goiânia tem que ser extirpado, que isso, por consequência, vai resolver a coleta de lixo seletivo e orgânico da cidade. Se não tiver comunismo, isso está resolvido. Se não tiver comunismo, para mais de 200 mil goianenses, você tem o posto de saúde funcionando como um brinco. Você tem o Cimeis, aquela maravilha padrão escandinável. E aí, é o seguinte, né? Talvez, é o povo que temos mesmo. Porque, assim, não tem jeito de fazer uma eleição para trocar o povo, né? Troca-se o povo. Não tem jeito. Parece que o goianiense hoje coloca na frente o combate ao comunismo do que uma cidade funcionando de uma maneira decente, Maria Tereza.